Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, aqui a pegada vai ser diferente, hein? Quem já tá acompanhando a gente no canal, quem tá acompanhando a gente já conhece esse projeto, esse é um projeto, eu acho, pode ser que tenha porque o Brasil é muito grande, um projeto desse aqui. Essa aqui é uma gabina, aquela porta suicida que fala, né? Que abre pra cá, certo? Então, nos Estados Unidos tem muito disso aqui. E das mais novas tem esse modelo aqui também. Essa eu desconheço, porque essa aqui foi feita em importação. Nós fizemos a importação de lá, né? Então aqui, ó, é aquela porta aqui, suicida, e aqui é uma trava na outra, é uma estendida, certo? Essa aqui já tá mexendo, já desmontamos o chassis da outra, vai aumentar o chassis. Só vim mostrar pra vocês como tá o serviço dessa caminhoneta aqui, a pintura que a gente fez, tá vendo? Fizemos até uma pintura diferenciada, como a Ford não faz. Ela não faz essa parte de pintura, ela não faz essa parte de pintura, enfim. Fizemos a pintura cheia, tá vendo, ó? Pintura cheia. A Ford não faz esse tipo de pintura também, ó. Entendeu, gente? A gente fez uma pintura cheia, que tá com um pozinho, mas é uma cor muito bonita, ó. Não dá pra vocês verem pelo celular. A samba dela também tá aqui, ó. Sambona zera, ó. Aí, ó. Sambona zera. Zera, zera, zera mesmo. Ó. Na samba, zera. Zera. Isso aqui vai ficar um projetão também. Campeão. Campeão. Coberto pra não pegar sujeira. Essas eu já fiz um vídeo, quem já assistiu, né? Ela tá aqui. Eu aproveitei pra fazer uns vídeos meio junto aí. Aproveitar que eu tô aqui na parte de funelaria. Vou mostrar pra vocês. Tá guardado aqui. Não machucar nada, né? E aqui é um barracão separado, tá vendo? Não tem movimento de pessoas. Aqui, ó. Coisa linda, né? O capu dela. A porta. E a portinha, ó. Tá vendo? A porta é guilhotina. É. Vidrinho aqui. Não é fibra, hein? Igual a Tropicana. Essa é a original mesmo. Desculpa aí. Lateral, uma lateral. Outra lateral. Tampa traseira. Forrinho tá ali, né? Todas as peças estão aqui. Vamos fazer limpeza. Manutenção. Instalação, né? Projetinho aqui de... A gente tá com uns quatro projetinhos aqui. E projetinho de... De oito meses. De um ano aí, né? É... Essa aquela... A 150, que já já tem no canal também lá. Já desmontamos ela. Enfim, esse projeto tá encaminhando. Eu fiz mais pra vocês pra mostrar como tá o andamento dessa daqui. Pra vocês terem uma noção de como tá. Lá já vão cortando o chassis. Já já tem vídeo também de cortando o chassis. A gente vai ter que pegar medida. Como essa caminhonete não tem... Não tem as medidas, né? Que a gente... É americano. A gente vai tirar as medidas aqui. Pra ver quanto vai aumentar da simples pra estendida. Essa aqui é uma dupla. A gente tem já as medidas, né? Mas essa da outra aí... Não tem a medida. Bom, galera. Quem gostou, já sabe. Dá aquele like. Compartilha e se inscreve no canal. Quem não acompanha a gente... Perde as novidades. Então... Fica aí. Senta na poltrona. E vocês vão ver essa bichona aqui ainda. Ó, essa daqui é aquela que vocês já viram no canal. Nós colocamos bico, bomba, turbina. Fizemos muita coisa. Ela ficou muito gostosa pra andar, tá? E agora estão fazendo a parte de funilaria, tá? Então essa caminhonete aqui vai ficar... Sensacional. Pena que eu não tenho condições financeiras... Pra ter ficado com essa gabina pra mim. É um sonho de qualquer um... Ter uma gabina dessa daí. Então foi feita a importação, né? Passando pro cliente. E ela tá aqui pronta... Pra ser instalada. Beleza, galera? Quem gostou... Já dá aquele like. Compartilha. Se inscreve no canal. Quem não acompanha a gente... Eu falo pra vocês. Perde as novidades. Valeu? Fui. Fica com Deus.